Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui atender a pedidos que vocês queriam muito ver quais produtos eu uso pra lavar meu cabelo, pra cuidar, né? E eu resolvi fazer isso hoje, porque ultimamente acho que eu comentei com vocês que eu tava sentindo que meu cabelo estava muito ressecado. Aí vocês falaram que podia ser o frio, né? Que com certeza é, porque no frio a gente toma banho mais quente e a água muito quente resseca também o cabelo. Mas eu senti que meu cabelo tava ressecado e que tava... não tava, sabe? Não tava legal. E aí eu fui pesquisar e eu sigo uma profissional de cabelos ondulados que chama Corta Comigo o Instagram dela e ela deu várias dicas e ela tava falando que esses produtos baratos tipo Lola, Cosmetics, tipo... qual que era o outro que eu tava usando? Soul Power, eles acabam... se você usa muito, eles não tem muito ativos, enfim eles podem meio que dar uma atrapalhada no cabelo, deixar o cabelo hidrofóbico. Eu não sou especialista, né gente? Eu venho aqui no meu canal contar a minha experiência pra vocês. Não tenho especialidade nisso, apesar de ter cabelo ondulado. E aí eu resolvi parar com esses produtos finalizadores que são os baratinhos que eu já testei aqui pra vocês e que eu gostava muito, gosto ainda na verdade e resolvi usar produtos profissionais que eu tenho aqui em casa porque graças a Deus eu recebo muito produto da Época Cosméticos que é parceira aqui do canal faz muitos anos inclusive tem o link aqui no bloco de informação deles e eles sempre me mandam produtos profissionais e eu comecei a usar esses produtos, acho que faz umas duas semanas só esses produtos e eu achei que melhorou muito o meu cabelo. Agora ele tá preso porque... Gente, vocês sabem, aquela questão da obra eu tô tendo leves surtos, não sei se vocês estão vendo que eu tô com uma cara meio de choro porque eu chorei mesmo hoje o dia inteiro dia inteiro não, amanhã inteira porque eu não tô conseguindo trabalhar direito Enfim, aí eu prendi meu cabelo hoje porque já é fim do dia eu finalizei ele ontem, tá? Hoje tá no day after então eu prendi e daí ele já fica meio cagado, né? Mas assim, gente a hidratação que o meu cabelo está agora em duas semanas só usando esses produtos é outra coisa, sabe? Já achei que melhorou muito até pra finalizar eu mudei o produto eu tô usando aquele da Sebastian, né? que vocês sabem Bom, vamos lá vou começar a falar então vou prender meu cabelo de novo só... só... soltei pra vocês verem o tamanho dele como que ele tá eu queria gravar esse vídeo de cabelo com cabelo belíssimo finalizado, né? Mas... Ai, gente, realidade não é sempre que a gente tá com o cabelo finalizado no grau, mami então não vai ser... vou ter que gravar hoje senão eu vou ficar sem vídeo e vocês já viram meu cabelo bonitão finalizado várias vezes, né? então tá ótimo Antes eu tava usando aquele shampoo e condicionador em barra da Lola Cosmetics que eu amo produto em barra eu acho excelente eu acho ótimo sério, eu gosto muito mas aí eu parei de usar e agora de shampoo eu tô usando esses dois aqui eu dou uma revezada, tá? o que eu mais tô usando é esse shampoo regenerador da Vela Professionals e eu tô gostando muito desse produto ele é sem parabenos e sem sulfatos então acredito que ele seja liberado, né? pra essas técnicas que eu não entendo nada péssimo influencer de cabelo e ele é um shampoo transparente eu sinto que ele limpa bastante o meu cabelo e não resseca e outro que eu tô usando é esse da Sebastian Dark Oil eu acho muito tico esses produtos que eu tenho, gente de verdade porque eu acho que deve custar mó caro e eu sou muito sortuda na verdade é meu trabalho, né? mas eu tenho sorte em ter parceiras incríveis que me enviam pra eu testar pra vocês esse aqui ele é com óleo de jojoba e argã e tá escrito que é um... ah não, isso aqui é condicionador Gabriel do céu eu tô doida shampoo, gente eu só uso esse mesmo, tá? ai meu Deus, não é tem outro pera aí que eu vou pegar pera aqui esse daqui Chiquérrimo Kerastase ele se chama se chama Kerastase Discipline Discipline sei lá como fala em inglês isso Discipline e ele é com Morpho ai gente tá difícil isso aqui porque tá escrito em francês inglês já é difícil francês é francês não precisa nem ser francês isso aqui enfim cadê aqui em inglês? gente, não tem o bagulho aqui Controlling motion shampoo agora pronunciei bem for voluminous and unruly essa palavra eu realmente não consigo falar and unruly unruly hair que que é isso? não sei esse aqui eu sei que ele é pra cabelos volumosos então eu não uso tanto, tá? igual esse outro eu tô usando bem mais esse aqui da vela esse aqui eu uso às vezes porque esse aqui eu sinto que ele, nossa senhora dá uma potência ele hidrata o cabelo mas ele é transparente também também tô gostando aí condicionador eu não uso tanto condicionador porque eu uso mais máscara e aí vocês me perguntam Lu, mas depois da máscara do cabelo você não precisa passar o condicionador? a Corta Comigo que se chama eu tô falando o nome dela como se o nome dela fosse Corta Comigo, né? Tami ela se chama Tami ela falou que é só você ler o rótulo da embalagem se na máscara tiver falando finalize com o condicionador você precisa passar o condicionador pra finalizar se na máscara não tiver falando isso aí você não precisa eu acreditei nela e também porque eu tenho preguiça de passar condicionador se eu passo a máscara porque, gente sem tempo, irmão, entendeu? então quando eu uso o condicionador eu uso esse aqui agora sim o Sebastian Dark Oil e eu gosto bastante porque ele tá escrito que é condicionador é um condicionador que não pesa então pra quem tem cabelo fino tipo eu eu acredito que seja muito bom eu tô gostando bastante de usar ele aí vocês me perguntam ai Lu, ele é liberado pra low pool, no pool? gente, eu não sei eu não sei, entendeu? eu sei que tem que ler os ingredientes eu teria que estudar mais sobre isso mas mais uma vez sem tempo, irmão não tô conseguindo eu devo isso pra vocês, né? mas eu sei que tem um site que você bota lá a foto do produto e aparece ser liberado pra low pool e pra no pool agora qual site é esse? não sei porque eu também não faço mas quem souber deixa aqui nos comentários por favor já aproveita que você vai descer aqui deixa um like também que ajuda bastante enfim ele é com óleo de jojoba e argã eu acho que ele hidrata ele tem um cheiro incrível e eu não uso muito condicionador porque eu uso eu faço máscara agora vem o poder eu faço máscara de hidratação toda lavagem eu lavo o cabelo pelo menos 3 vezes por semana eu lavo dia sim, dia não normalmente, tá? a máscara que eu mais amo gente, eu amo essa máscara com toda a profundidade do meu ser que é essa Yellowronic Moisture Moisture gente, eu meu Deus Cambly eu tô precisando fazer mais aula que o bagulho tá feio pro meu lado hein, a pronúncia Yellowronic Moisture Kick enfim, tá escrito aqui ó tratamento para cabelos normais a secos eu amo essa máscara, gente eu acho que é a máscara que mais dá diferença no meu cabelo ela é da Shows Puff aí também não é não tem ninguém que sabe pronunciar essa marca e eu acho ela muito boa toda vez que eu uso essa máscara meu cabelo fica lindo, solto fica tipo super ondulado e cheiroso e maravilhoso e ela é uma máscara super levinha um cheirinho gostoso e ela é uma máscara mais fluida tá vendo? não é aquelas máscaras grossas que você faz assim e não cai eu acho ela excelente, sério se fosse pra falar pra vocês comprarem uma eu compraria essa porque eu acho ela muito boa e aí eu vou intercalando os dias, tá? outra máscara que eu gosto muito é essa daqui da Veda chama Botanical Repair aqui tá escrito que é tratamento intensivo, tá? para fortalecer o cabelo eu gosto muito dessa máscara também e principalmente eu gosto muito do cheiro dessa máscara nossa gente, juro dá vontade de comer o pote de tão gostoso eu amo cheiro de planta assim, sabe? de mato, de ervas nossa, é muito bom é muito bom, sério essa máscara também é incrível vocês me perguntaram qual eu usava, né? agora se eu saberia dizer informações para vocês sobre os produtos já são outras coisas outra máscara que eu gosto muito é essa máscara aqui da Kielni que chama Care essa aqui ela chama Keratin Smooth então ela é uma máscara que tem queratina ou seja, boa para reconstrução pelo menos isso eu sei ah, isso é uma coisa que eu esqueci de falar eu tenho máscara para reconstrução, hidratação e nutrição o basicão, gente eu sei, tá? então eu sei que essa aqui ela é uma... eu acho, né? imagina eu falo que eu sei que ela é uma boa para reconstrução e nem é mas até onde eu sei quando tem queratina é boa para reconstrução, né? enfim, ela tem um cheiro delicioso também e ela já é uma máscara bem... ai, tá pingando aqui bem mais grossa, ó ela é grossinha, sabe? tá escrito, ó máscara intensiva para cabelos secos e danificados sua fórmula rica em queratina queráveis e peptídeos reconstrói, repara e protege a fibra capilar ou seja, é para reconstrução mesmo tá vendo? tá dizendo aqui essas duas aqui eu uso mais para hidratação e ai, eu esqueci de pegar pera, tem mais uma e depois aqui eu uso mais para nutrição eu gosto bastante também dessa da Cadivel Essentials que é a Vegan Repair da Anitta e nutrição eu uso duas opções que eu vou pegar porque eu achei que eu tinha pegado tudo mas aparentemente não temos duas opções para nutrição quando eu tô com pressa enfim, eu não quero ter todo esse trampo eu uso essa máscara aqui da Bumble & Bumble que se chama Invisible Oil Mask eu sei que nutrição tem mais a ver com os olhos e tal e essa máscara aqui tem vários olhos é, tá escrito aqui, ó instantaneamente hidrata e nutre os cabelos secos, tá? então eu uso essa aqui quando eu tô com paciência e o meu cabelo ama quando eu faço isso toda vez o meu cabelo tipo assim, fica feliz e perfeito, nutrido eu uso óleo de semente de uva que a Tami falou que é ótimo pra mim, gente, esse óleo aqui é o melhor óleo pra fazer nutrição principalmente se você tem cabelo fino igual o meu, sabe? porque ele não pesa não é difícil de tirar ele do cabelo ele sai de boa eu lavo uma vez só e ele já sai assim, gente, óleo de semente de uva tudo, o que eu faço? eu passo ele no cabelo inteiro e durmo e tiro no outro dia e ele é muito bom muito bom é o único óleo que eu uso pra fazer nutrição porque os outros pesam no meu cabelo e dá mó trampo de tirar eu sei que tem como tirar com condicionador, essas tretas todas mas, gente, eu tenho preguiça então, esse aqui é maravilhoso ele é ótimo sério, meu cabelo quando eu faço isso de dormir com esse óleo mano, meu cabelo fica outra coisa fica assim, simplesmente maravilhoso de verdade ah, e tem mais uma coisa que eu uso também quando eu também tô com, assim, um pouco mais de paciência eu uso esse Hot Oil Concentrate da Bumble & Bumble que é da mesma linha dessa máscara aqui só que é o óleo é tipo uma ampola de óleo concentrado mara e ele é muito bom também deixa o cabelo muito nutrido assim, de todos eu acho que a nutrição é o que deixa o meu cabelo mais lindo, tá? eu acho que isso tem a ver mesmo com cabelos que tem curvatura que eles gostam de nutrição não sei, posso estar falando besteira o meu cabelo gosta e agora, pra finalizar o que eu tô usando recentemente? eu tô usando o Potion 9 que eu já fiz resenha aqui pra vocês aqui no canal vou deixar aí linkado ele é muito maravilhoso ele deixa o meu cabelo mais hidratado ele não deixa tão definido não é um produto que deixa o meu cabelo mega definido assim, com... né? não deixa ele deixa um pouco mais natural só que eu sinto que ele não resseca o cabelo ele trata ao mesmo tempo até porque tá escrito, ó tratamento é tipo assim styling treatment então além de modelar, né? de ser um finalizador ele trata por isso que eu tô gostando muito do Potion 9, vocês já sabem e outro produto que eu tô testando e tô tentando ver maneiras de usar e dá certo mas tem que usar calor então eu uso quando eu vou secar meu cabelo com difusor é esse daqui que é o Vegetal Protein Blow Dry Fruit Fire ele é muito bom assim, eu achei ele um produto diferente se você usa esse produto, inclusive deixa aí nos comentários como que você faz que eu quero saber eu não gosto muito de secar meu cabelo com difusor eu não sei se é porque meu cabelo é muito fino eu acho que quando eu seco com difusor meu cabelo fica meio... eu não gosto do jeito que fica curvatura eu não gosto não gosto eu acho que ele fica bagunçado demais, entendeu? mas esse produto ele funciona com calor só pelo que eu entendi porque ó, tá escrito Shape Memory Cream então ele cria essa memória das ondas do cacho e tal do que for através do calor só que gente, é uma coisa impressionante você passa esse produto se você faz com difusor o cabelo fica muito ondulado é que eu não gosto de difusor mas quem gosta tenta testar esse produto porque parece que imagina isso aqui com o Babyliss e ele tem proteção térmica, tá? ele é protetor térmico então eu tô tentando usar ele de uma maneira que eu goste ontem eu finalizei com ele meu cabelo tá assim eu acho que ele não deixa tão definido quanto eu gostaria a não ser que eu use difusor desde o princípio eu não gosto muito de difusor então só quis mostrar aqui porque eu achei um produto curioso eu imagino que pra quem faz Babyliss deve ser ótimo que você passa ele e deixa o cabelo secar, né? eu acho e depois vem com o Babyliss e ele fixa não sei mas tá escrito aqui, ó creme moderador modo de usar aplicar 2 a 3 pumps no cabelo úmido do comprimento às pontas e em seguida secar com o secador eu acho que ele só funciona se você já usar o calor logo depois e eu acho que deve funcionar pra cabelo liso também enfim curiosidade queria saber a opinião de vocês sobre esse produto e é isso, gente basicamente todos esses produtos são os que eu uso no meu cabelo atualmente antes eu tava usando qualquer produto tipo assim qualquer produto eu tava usando pra finalizar eu tava usando mais o da Soul Power e Lola, né? e de shampoo e condicionador eu tava usando qualquer um assim o que tivesse ali eu tava usando mas agora eu tô tomando mais esses cuidados e eu comprei o Ed Care pra testar com vocês porque a TAMI indica muito também vocês me indicaram muito o Ed Care vocês falaram que é boa que cuida do cabelo então eu comprei e vou testar tá bom? espero que vocês tenham gostado um beijo ah, se tiver dica eu quero, tá? de produto aqui embaixo até o próximo vídeo tchau